Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um giro de notícias do Remo com algumas atualizações no mercado com dois jogadores que devem acertar a sua renovação para a próxima temporada além também de um meio campista que disputou a Série C nesse ano pela equipe e deve voltar ao clube para o ano que vem quem que é esse atleta? Eu quero comentar aqui com vocês além disso, sobre um novo diretor, um executivo de futebol que está na mira do Fabio Bentes para o próximo ano quais são os dois nomes e outro que é ex-chapecoense, ex-times igual Vitória, CRB e que está na mira para a próxima temporada Só antes de começarmos o projeto aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel, conto com a ajuda de vocês, torcedores do Remo para chegarmos a essa marca aqui de 40 mil inscritos no YouTube que está bem próximo, falta menos do que 350 inscritos conto com a ajuda de todos vocês Vou deixar meu Instagram aqui também pessoal aparecendo na tela, gustavo.cz, me segue lá eu estou viajando pelo Brasil agora, estou passando um tempo em Belo Horizonte para vocês acompanhar essa saga de estádios pelo Brasil fui no Mineirão também essa semana, deixei inclusive um destaque lá para vocês com alguns estádios pelo país, beleza? Só antes de dar uma sequência aqui do nosso conteúdo tem um recado primeiramente da esportepix.club, caja apostas esportivas que eu quero destacar alguns jogos desse sábado, tem jogos aí também da Série A do Braseirão de manhã também, no caso com algumas partidas outras da Primeira Liga no próximo domingo, melhor dizendo, e hoje por exemplo aí às 4 horas da tarde com alguns bons jogos, São Paulo e Botafogo uma vitória do São Paulo em casa pagando aí 1.59 a cada real apostado empate 3.61, uma vitória aí do Botafogo fora 5.23 alguns outros jogos também no domingo, no caso como que eu citei aqui para vocês corrigindo, São Paulo e Botafogo no domingo às 4 horas assim também como Fortaleza e Havaí, uma vitória do Fortaleza em casa pagando 1.45, um empate 3.56, um empate 7.60, uma vitória do Havaí fora de casa nesse sábado com jogos igual Cuiabá e Flamengo que começou, vai começar agora pouco às 7 horas, além também de Corinthians e Atlético Paranaense às 9 da noite então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da esportepix.club para você apostar tanto nesses jogos de hoje, no sábado e também amanhã no domingo Bom, então eu quero começar aí falando sobre um novo dirigente que está na mira do Fabio Bentes para a próxima temporada, notícia aí divulgada pelo portal torcedores.com que é no caso o Fabio Bentes negociando com o Alarcon Pacheco acho que é isso aí a pronúncia dele, ele que teve passagens por clubes igual CRB onde ficou muito tempo, Vitória e mais recentemente a Chapecoense além também da Ponte Preta, ele que seria uma das alternativas de nomes para a próxima temporada já venho trazendo aqui para vocês que além dele, tem aí por exemplo o Gasparino, o Thiago Gasparino que é ex, no caso diretor do Grêmio Novo Horizonte no Curitiba e Atlético Paranaense que é também uma das opções além também que tem a expectativa do zagueiro Marlon que vai se aposentar de ser, por exemplo, esse jogador que vai voltar ao clube para ser um diretor executivo de futebol então tem algumas informações sobre isso e de acordo com torcedores.com o Fabio Bentes conversa aí com o Alarcon Pacheco para a próxima temporada a sua carreira que começou no CRB, onde ele ficou muitos anos por lá de 2011 a 2018, muito conhecido por essa reconstrução do clube até 2018 2019, assumiu o Vitória, onde ficou até 2021 não fez um bom trabalho com a equipe aí, por exemplo, sendo rebaixada além disso em 2021 ficou na Ponte Preta em 2022 iniciou os trabalhos pela Chapecoense e acabou sendo desligado no meio da temporada então ele poderia ser uma opção até porque é um sonho antigo do clube do Remo por exemplo, no ano passado no começo dessa atual temporada de 2022 ele foi, no caso, procurado mas só não acertou com o Remo por problemas que ele alegou pessoais na época então é um desejo antigo até do próprio atual presidente o Fabio Bentes então, na minha opinião, pode ser esse um nome que acabe dando certo para essa atual temporada quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito dele e qual desses nomes você prefere, né até mesmo, quem sabe, na volta, né de um jogador que é igual o Marlon que poderia assumir essa função dentro do clube estou curioso para ouvir a sua opinião aqui nos comentários dando sequência aqui também quero falar sobre dois jogadores que podem renovar com o clube nas próximas semanas que é, no caso, a notícia do portal O Liberal o primeiro já tinha falado com vocês o lateral esquerdo, o Leonan e o outro é o volante aí, o Anderson Ushua que veio da equipe do Paysandu e está jogando há duas temporadas muito bem com a camisa do Remo e tem esse interesse na prorrogação de contrato por mais uma temporada quero falar aí sobre cada um desses casos que ambos têm contratos encerrando com o clube, o Anderson Ushua, até dezembro e o Leonan já acabou então teria que negociar, né para esse novo vínculo para a próxima temporada começando aí pelo lateral esquerdo o Leonan, que é bem mais jovem, né tem 26 anos de idade pode atuar tanto de lateral esquerdo quanto de ponta esquerda ele que surgiu na base do Atlético Mineiro inclusive foi emprestado para alguns clubes igual Fortaleza em 2018 com 24 partidas 4 gols 2019 jogou no Botafogo de São Paulo 2020 no Havaí e no Santa Cruz e chegou a equipe do Remo nessa atual temporada depois de deixar a portuguesa do Rio de Janeiro e acertou com o Remo só na Série C e também aí no caso a Copa do Brasil 22 partidas 3 gols marcados e uma assistência números interessantes depois dessa passagem, né nesse contrato de um ano tem interesse então agora na prorrogação por mais uma temporada e o outro, o Anderson Ushua que eu quero comentar aqui também com vocês ele que vem se destacando, né nos últimos anos em média ali 33, 34 partidas por temporada nesse ano contribuiu também com 3 assistências e 2 gols marcados o Anderson Ushua um pouco mais experiente do que o Leonan mas um bom nome também que eu acho que seria interessante, né essa sua permanência o Anderson que já jogou na equipe do Paysandu ficou também no caso duas temporadas por lá 2019 e 2020 somou aí no total dos dois anos, né 44 partidas um gol marcado e duas assistências além disso já teve passagens por Criciú Havaí Bragantino jogou também no caso no Cruzeiro nas suas categorias de base onde foi revelado atualmente aí está com seus 31 anos de idade um jogador bem experiente tem atuado como meia central e na minha opinião uma boa opção também para continuar na equipe para 2023 quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sobre essa renovação tanto com o Anderson Ushua quanto com o Leonan, né que se poderia ser boa opção para o ano que vem e para terminar aqui quero falar sobre um meio campista que vai voltar ao clube para o próximo ano notícia aí no caso confirmada pelo o site do Liberal também é no caso do meio campista Soares ele que jogou apenas duas partidas nesse ano pela equipe do Remo só na Série C mas deixou uma boa impressão e tem conversas para voltar no ano que vem só lembrando que ele pertence ao Atlético Cearense que emprestou ele tanto para a equipe do Remo quanto agora também ele está emprestado para o Guarani de Sobral que ele disputa aí uma competição que é no caso uma segunda competição principal da federação a Copa Fares Lopes que no caso dá uma vaga para o campeão a Copa do Brasil de 2023 então vai terminar aí o ano na equipe do Guarani de Sobral mas o Remo tem interesse de tentar um novo empréstimo com a equipe e com o meio campista para a próxima temporada ele que tem aí 25 anos de idade é novo ainda tem 25 anos meio ofensivo que surgiu aí na base no caso do Atlético Cearense até chegou a jogar no Vitória por exemplo em 2021 com 44 partidas 6 gols marcados e 2 assistências ano passado nessa atual temporada começou o ano jogando pelo São Paulo e Correia fez 26 partidas na Série B 2 gols e 1 assistência mas como estava sendo mais reserva do que titular acabou sendo emprestado ao Remo fez apenas 2 jogos e agora vai jogar pelo Guarani de Sobral é uma pena porque o calendário da CBF todo errado então acaba que o jogador mesmo jogando 26 jogos na Série B e no estadual pelo São Paulo e Correia em 2021 ano passado 44 jogos 6 gols toda vitória e agora vai ter que jogar pelo Guarani de Sobral nessa reta final do ano é o que faz aí também o calendário da CBF todo bagunçado ao menos na minha opinião mas poderia ser um bom reforço para o ano que vem e eu quero que você torcedor do Remo deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha aí do Soares ele que teve uma passagem bem curta mas jogou bastante nesses dois jogos e eu acho que pode ser uma boa opção fazendo uma pré-temporada pelo clube ficando aí durante toda a Série C do Campeonato Brasileiro também tendo Copa do Brasil e Campeonato Estadual pela frente em 2023 bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever aqui em nosso canal ajudar nós a chegarmos ainda nessa semana essa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube aqui na tela final vou deixar outras sugestões de conteúdos que já trouxemos da equipe do Remo onde falamos aqui também sobre opções de reforços para a próxima temporada alguns nomes especulados além também desse outro aqui onde falamos sobre o projeto de clube empresa com o Fabio Bentes falando sobre essa possibilidade e algumas atualizações desse caso nessa última semana também a playlist com outros conteúdos da equipe do Remo e o link aqui embaixo da Sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas e aí e aí